O deputado estadual Roberto Costa esteja na manhã, desde sábado, visitando o prédio do PROCON aqui em Bacabal, do Viva Cidadão, onde está passando por uma reforma ampla. Sem funcionamento em Bacabal, estão sendo escolhidos um novo espaço para que, dentro de um marco de oito dias, o Viva Cidadão volte a funcionar em Bacabal. Roberto Costa visitou todo o prédio do Viva Cidadão em Bacabal, ouviu atentamente os comentários dos trabalhadores da reforma e conversou com o diretor do órgão, Romão Braga. A obra veio para ajudar a gente aqui e vai ter já o melhor atendimento ao público e o melhor espaço para a gente mesmo. Então, exatamente aqui vai ter um novo ambiente, já um ambiente mais alegre para todo mundo, tanto para a gente do Viva e para a população. Aí, nesse ponto, nós estamos ainda em análise, porque a gente vai ver aqui já uns outros órgãos e para a gente botar dentro aqui do Viva, para ficar mais fácil, e para todos, né? No momento, no momento em Bacabal, não está tendo nenhum atendimento do Viva. Mas, assim, já ajuda aqui do deputado, Roberto Costa, o nosso amigo Edivan, nós estamos vendo já um outro espaço, né? E eu acho que mais tardar daqui uns oito dias, no máximo, a gente já vai estar e já no outro espaço e já no melhor atendimento, até a gente retornar aqui para o nosso espaço ideal, realmente. A suspensão dos serviços do Viva e Cidadão em Bacabal causou vários transtornos à comunidade. Mas o deputado Roberto Costa articula junto ao governador Carlos Brandão uma solução para a situação. Nós estamos num período, inclusive, agora também, da retirada do título eleitoral. Muitos jovens procurando tirar, mas que para tirar o título você precisa passar pelo PROCON antes para fazer tirar o seu RG. Como você não tira o seu RG, consequentemente, você também não consegue tirar o seu título eleitoral. Isso cria um prejuízo muito grande, porque, inclusive, na questão da busca do emprego, é obrigado você apresentar o RG, é obrigado você apresentar o CPF e o título de eleitor. Então, esse prejuízo está sendo causado para a população. Mas, como eu disse, o governador Brandão, de posse dessa informação, autorizou de forma imediata, né? E para dar uma celeridade muito maior, para que a gente pudesse concluir esta obra. Então, a obra, ela deve ser concluída no prazo de 30 para nem 40 dias, porque é um prejuízo antigo, que precisava realmente de uma grande reforma. Mas, paralelo a isso, né? Eu já também entrei em contato com o superintendente do PROCON, com a doutora Karen, em São Luís, e juntamente com o Ramon. Já procurei o superintendente do INSS, o Acácio, que está tramitando um processo lá. E acredito eu, pelas palavras do Acácio, pelo nosso pedido, que o INSS faça essa liberação para que o PROCON, enquanto estiver em reforma, possa funcionar ali na estrutura do INSS. Porque é uma estrutura grande, que tem vários guichês, e o INSS hoje praticamente só tem um guichê funcionando. Então, em função disso, teria um espaço que poderia servir de forma momentânea, temporária, para que a gente pudesse atender e colocar novamente o PROCON para funcionar e atender a população de Bacabau e da região. É uma prioridade nossa, porque nós acreditamos que esse impasse, essa dificuldade na conclusão da obra, possa estar atrapalhando muito a nossa população. Mas, como eu disse, nós estamos vigilantes, viemos hoje aqui fiscalizar a obra, estamos cobrando a construtora, porque, inclusive, o governo do estado está com pagamento de 1 dia, a sua construtora não é problema de pagamento, não é problema financeiro. E a construtora assumiu um compromisso com a gente de aumentar o número de trabalhadores. E isso tem acontecido. Então, a gente acredita que, no prazo de 30, 40 dias, será concluída essa reforma. O PROCON terá uma nova estrutura para atender a nossa população. Mas, como eu volto a frisar, um dado importante, nós estamos em contato com o INSS para disponibilizar o espaço do INSS para que o PROCON funcione de forma temporária para atender a nossa população. A unidade do Vivo e Cidadão de Bacabau atende a comunidade de várias cidades da região. A unidade do Vivo e Cidadão de Bacabau.